A Realme acabou de lançar esse celular que ele é coisa mais linda, mais bonito que muita gente Esse daqui é o Realme 12 5G e ele tem essa cor linda, lilás, que se chama na verdade Twilight Purple Crepúsculo Roxo Então hoje eu vou fazer uma personalização junto com vocês totalmente lilás em homenagem ao celular nesse celular Fechou? Então fechou Lembrando que essa personalização você consegue usar em qualquer Android, tá? Não precisa ser só no seu Realme Vocês podem pegar as dicas que eu dou aqui pra usar em qualquer Android, gente Fechou? Então fechou Bora mostrar pra vocês essa coisa linda ficar mais bonita ainda E eu espero muitíssimo que vocês gostem E eu adoro lilás, né? Eu tô felicíssima de gravar esse vídeo Ah, inclusive, queria muito agradecer a todos os membros do clubinho Quer que o seu nome apareça aqui do meu lado e que o seu nome tenha uma estrelinha aqui nos comentários? É só você participar do nosso clubinho de melhores amigos Aqui tem um botão que se chama Seja Membro E por R$2,99 no mês você faz parte desse grupo de melhores amigos Seu nome vai aparecer aqui do meu lado e também vai ter estrelinha no seu nome Quando tiver em live você também fica em destaque Isso é muito legal É só R$2,99, mas vocês ajudam muito o canal Porque o YouTube pensa assim Nossa, essa pessoa gosta tanto da KK que ela ajuda financeiramente Entendeu? Então tá bom Bora, gente, que eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem essa personalização linda E muito obrigada por todos vocês Vocês são maravilhosos, vocês mudaram a minha vida E eu amo cada um de vocês Ai, deixa eu parar de falar, senão eu choro Bora, vou mostrar tudinho pra vocês Estou realmente apaixonada por esse bonitão aqui Olha que coisa mais linda Tem bastante luz aqui, talvez vocês não estejam vendo todos os detalhes Ele é muito perfeito Pra começar, gente, eu vou mostrar pra vocês que aqui no Realme a gente tem uma função de personalização de ícones Então se eu apertar aqui, vem aqui em ícones, ó E você pode aplicar ícones diretamente aqui dentro desse editor pra personalizar os seus ícones Eu vou fazer a nossa personalização usando esse editor de ícones aqui da própria Realme Mas você pode assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui no card Onde eu ensino a colocar em qualquer Android Gente, eu baixei esse aplicativo aqui de ícones Porque eu acho que ele vai ficar mais bonitinho, tá? Então vamos ver Vou fazer uma pinça aqui na tela, vou aqui nos ícones novamente E vou selecionar esse daqui Ah, e outros 500, gostei desse Vou usar esse Você também pode usar esse, tá bom? Você usa esse também que fica bem bonito É um lilás bem clarinho e os ícones são pretos Eu gostei bastante, tá? Agora eu vou apertar, segurar aqui na tela E vou aqui nessa opção de layout da tela inicial É, vou colocar aqui, ó, 4x6 Eu sempre coloco 4x6, tá bom? E aí depois a gente vai procurar um lugarzinho Ó, ótimo Agora eu vou aqui em ícones novamente E eu vou aumentar o tamanho do ícone que eu gosto dele maior Acho que fica mais bonito um ícone maiorzinho Acho que ficou bem bom, assim Ó o tanto de ícone aqui Jesus Maria e José Tem que organizar Vou tirar já esse widget aqui E vou entrar aqui no Pinterest Cadê o Pinterest? Acho que não veio pra quem passou a tela E aí, gente Vou vir aqui, ó, na galeria E vou aplicar esse wallpaper aqui na nossa tela de início Que acho que vai ficar bem bonitinha Aqui, ó, na tela inicial Deixa eu mostrar pra vocês Olha, ficou bem legal, né? Eu gostei Esse daqui eu vou colocar na tela de bloqueio Vou definir com papel de parede Ajustar ele aqui, ó Pra aparecer bonitinho Aplicar Deixa eu ajustar maiorzinho assim Deixa eu maiorzinho Pronto E depois eu aplico na tela bloqueada Ai, já amei Gostei muito, gente Desbloqueando, estamos assim Gente, gostei demais Vou tirar esse outro widget aqui, olha Hoje é o lançamento desse bonitão Então, assim, ele acabou de chegar aqui no Brasil real oficial Já vamos baixar esse aplicativo, ó Top Widget Tá bem? Tu tá bem Vou usar a pista aqui na tela Vou aqui nos widgets E vou descer até a opção Aperta e segura aqui nessa primeira opçãozinha Que ela é menor, tá vendo? E solta aqui na tela Dou um OK Dou um toco aqui nele Vai abrir o aplicativo Você dá as permissões necessárias pra ele funcionar Vou até rolar essa opção de mini E vou pegar essa aqui, ó Foto Toco aqui Vem aqui nessa opção de foto E eu vou pegar, ó Esses coraçõezinhos aqui Daí eu adiciono E vai pedir pra cortar Eu corto ela assim, ó E aí, pronto! Foi, galera! Glória, glória, aleluia! Eu achei muito fofo Mais uma pista na tela Vou aqui nos widgets E eu vou colocar Uma telinha do Google Que é a do Google Chrome Não, do Google Chrome não Aqui Aperte seguro Solta aqui na tela Daí eu vou vir aqui, ó Nesse Gzinho Daí a gente vai aqui no perfil Daí a gente vem aqui no perfil E configurações Depois em Widget da pesquisa E depois personalizar o widget Vou vir aqui Nessa conta gotas Ficou muito apagadinho, né? Vou colocar mais claro A gente não conseguiu chegar a uma cor melhor Já vai ficar essa aqui mesmo, tá? Aqui embaixo Eu vou fazer widgets de imagens Pra ficar bem bonitinhos Vou apertar, segurar de novo Vou fazer a pinça Vou aqui nos widgets E vou descer até o top Widget again Mais uma vez E vou pegar aqui, ó Esse 2x2 E solto aqui na tela Dou um okzinho Toco aqui nele Vou adicionar E vou vir aqui em foto Aqui vou pegar essa aqui Vou vir aqui nessa opção E vou adicionar Essa aqui ou essa aqui Não sei Tô em dúvida Acho que é essa aqui mesmo Vou ajustar aqui Que eu acho que vai ficar bem bonitinho E solto E salvo aqui embaixo Gente, ficou muito linda! Ficou muito perfeita Sério Gente, ficou perfeita! Gente, eu amei muito, 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 muito O que vocês acharam? Ai, sério Eu amei Forte Deixa eu tirar essa notificação daqui Olha isso Eu amei a tela de início A tela de bloqueio E aqui a tela de início Eu apaixonado estou Cara, ficou maravilhosa De dar um print Pra colocar na pasta lá Ficou muito lindo Muito, muito lindo Conta aqui pra mim O que você achou E se você vai fazer No seu celular também Combinou muito Gente, combinou demais Gente, ficou quase mais linda Espero muito que vocês tenham gostado Me dá uma dica aqui De personalização Uma dica de aplicativos E o mais Eu sempre leio os comentários E adoro responder vocês Eu vou ficando por aqui Um beijo enorme Até o próximo E fui Tchau Até amanhã E aí E aí